Bom só, meus amigos, hoje é o seguinte, rapaziada, como prometido a vocês, estou eu aqui no mobile E aí hoje a gente vai tá jogando com aquele combo que eu falei pra vocês que era muito apelão, rapaziada E muito obrigado porque o último vídeo deu muito bom Mas agora, hoje nós temos uma missão quase impossível Faz muito tempo que eu não jogo mais no mobile, rapaziada E a missão de hoje é a gente tá tentando pegar 10 milhões em marinha jogando no mobile com esse combo aqui, rapaziada Como vocês podem ver, eu tô com 9,9 aqui, milhões em marinha Como vocês sabem, há muito tempo eu não jogo mais, então por isso que vai ser difícil a gente tá jogando, rapaziada Mas como é um combo bem facilzinho e com um pouquinho de treino meu, a gente vai conseguir pegar esses 10 milhões provavelmente nesse vídeo, rapaziada Agora eu vou tá mostrando o combo pra vocês aqui, é um combo bem simples, rapaziada Eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, no outro vídeo eu explico até melhor como jogar com ele Então vão no último vídeo caso vocês queiram saber mais Mas se vocês não quiser também, podem ver eu aqui jogando no mobile que vai ser bem da hora Vocês viram aí, é um combo bem da hora e bem facilzinho de você estar fazendo Mas antes que eu abra o seu repúblico, rapaziada, procurar pvp, por favor, cara Se inscreve aí, deixa o like, compartilha comigo e comenta alguma coisa que provavelmente eu vou tá te respondendo, rapaziada Agora bora procurar pvp Pronto, rapaziada, encontrei o pvp aqui Agora vamos ver se a gente vai conseguir levar ele de F Porque eu treinei um pouquinho Não foi muito, mas eu acho que se eu treinar mais, rapaziada, eu fico muito melhor Eu ainda tô meio ruim, sabe? Porque eu tô muito tempo sem jogar, rapaziada Vocês sabem que eu não jogo muito tempo no mobile Mas eu costumo jogar mais no PC Porque, não sei, talvez é porque eu acho mais interessante Mas eu ainda gosto do mobile, rapaziada Mas vocês vão ver aqui que eu vou me virar bem bastante Inclusive, esse cara tá com o meu nome Ele tá com o nome de Jojo, rapaziada De qualquer forma, mesmo ele estando com o meu nome, eu vou levar ele de F Ou pelo menos tentar Bom de vídeo mobile, rapaziada, é que eu consigo conversar com vocês Já que é vídeo narrado, rapaziada Então eu consigo falar muita coisa E consigo falar os meus erros no pvp também E poderia falar o que eu poderia ter melhorado Tipo agora Agora eu joguei muito bem, né? Eu consegui tá pegando o inimigo Só que eu acho que eu não vou... Ou consegui... É, é uma pena que a câmera tava longe O único problema que eu tô tendo com o mobile, rapaziada É a câmera Se vocês tiverem alguma dica pra dar pro Jojo Pode comentar aí Que provavelmente eu vou tá vendo, rapaziada Toda dica é bem-vinda Nesse momento o inimigo jogou muito bem Como vocês viram ali Ele conseguiu tá puxando Não sei como, rapaziada Mas isso foi até bom Porque eu acabei ligando o Haki Escapei do combo dele E ele caiu no meu combo E foi de F, tá? Inclusive eu tô utilizando, rapaziada Uma raça muito boa aqui no caso da Ciborg Eu recomendo que vocês utilizem com esse combo aí, tá? Por favor, cara Utilizem a Ciborg Que os inimigos não tá escapando Caso você for mobile, né? Se você for vencer, cara Nem utiliza esse combo aqui, por favor Nesse momento aqui eu dei muito vacilo Eu fiquei muito próximo dele Ele acabou aqui me acertando a Sugita, tá? Mas infelizmente ele não conseguiu fazer o combo dele, né? Ou felizmente pra mim, no caso Que eu não fui de F Eu não tinha nenhum ataque aqui Então eu não poderia fazer muita coisa A única coisa que eu tenho que fazer, rapaziada Nesse combo aqui, no caso É ficar esperando o V Isso é meio complicado, né? Eu posso começar também com a Sugita Vocês viram que eu comecei algumas vezes ali com a Sugita, né? Inclusive eu tô fazendo o combo de uma maneira diferente Porque eu não tô acostumado ainda, rapaziada Eu tô meio lerdo, sabe? E desse jeito que eu tô fazendo aqui no vídeo É muito mais fácil do que o jeito que eu fiz Que eu tava treinando, no caso No que eu tava treinando A gente stunava, né? Jogava o C da Ice Aí depois o X, se eu não me engano Do God 1 E aí fazia o combo completozinho, né? Só que desse jeito você tem que ser muito rápido Como vocês viram, eu dei um vacilo E aí acabei indo de F, né? Ganhei a primeira O cara ganhou a segunda Chamei ele pro PVP de novo E vamos ver se a gente vai conseguir, rapaziada Ele já conseguiu aqui me pegar Então a chance dele me levar era muito alta, rapaziada Eu acabei segurando Porque eu pensei que ele ia vir pra cima de mim Mas ele não veio, né? Inclusive Aí ele veio aqui de bocão Consegui tá acertando um ataque Ele veio de novo Consegui acertar outro ataque Na verdade eu usei aquele ataque pra fugir Mas já que acertou nele, tudo bem Agora basicamente eu só tinha que esperar, rapaziada O X da Sougui também eu tava pronto Ele veio pra cima de mim Só que não estunou Não sei porquê Aí eu joguei meu V pra caso ele usasse alguma coisa E consegui fazer o combozinho nele Deixa eu ver se ele vai de F Provavelmente ele vai agora, né? Boa, levamos ele de F, rapaziada Eu vim aqui pro segundo Cia Porque um cadê me chamou pra IPVP Eu acabei vindo aqui pro segundo Cia Porque, né? Laga muito menos no segundo Cia Principalmente pra vocês que são mobile Vocês gostam de jogar aqui no segundo Cia E eu entendo vocês, tá? Peguei aqui o cara no combo Vamos ver se ele vai de F Hum, ó rapaziada Vocês viram aí? Tem algum problema, cara Vocês vão ver daqui a pouco Eu tô com um problema muito chato, rapaziada Porque a tela de cima do meu celular não tava funcionando Só que eu falei com outras pessoas que jogam no mobile E falaram que isso é bem normal Eu não tô entendendo porquê Eu acho que antigamente quando eu jogava no mobile Não existia esse bug ainda, tá? Porque, tipo assim Como vocês estão vendo aqui Eu jogo com a tela em cima E jogo sem o Travashift Normalmente as pessoas jogam com o Travashift Porque eles acham melhor Mas eu nunca gostei de jogar com o Travashift, rapaziada Mas como vocês podem ver, ó Tipo agora Agora eu fiquei tentando jogar o ataque E o ataque não saiu Eu tava com muito ódio nesse momento, rapaziada Aí eu teria que, tipo Mover a câmera Pra colocar no meio Pra aí sim eu conseguir acertar os ataques Isso era muito chato Eu não sei nem se vocês estão entendendo o que eu tô falando Mas vocês vão ver daqui a pouco, ok? Eu vou tentar usar o ataque E o ataque não vai sair, ó Tipo agora Não sei se aconteceu Não Agora eu levei ele de F Mas já vai acontecer E vocês vão ver Que eu não vou conseguir estar utilizando os ataques Isso... Eu quero que vocês comentem aí Tem como resolver isso? É algum bug? E eu não entendi basicamente o que é Vamos ver se vai acontecer isso agora que eu tô falando pra vocês Não O cara foi GF de novo Boa Rapaziada Agora eu queria conversar com vocês Umas coisinhas que eu não converso com vocês há muito tempo, né? Eu queria agradecer a todo mundo aí, cara Que se inscreveu no meu canal A gente tá quase chegando aos 100k de inscritos Ó, agora aconteceu Vocês viram, ó Eu não consegui jogar o ataque Por conta que não tava clicando na parte da tela de cima ali do meu celular Eu até virei a tela aqui, ó Agora vocês vão ver o de cabeça pra baixo Brincadeira Vou consertar aqui na edição pra vocês E sei, rapaziada Que era a parte da tela de cima do meu celular Que tava sem o touch Sei lá, teria caído E quebrou essa parte aí Não sei Por isso que eu viro ao contrário Pra ver se funcionava a parte de baixo no caso, né? Mas eu acho que não era isso não Porque continuou aparecendo bug Mas esse cara vai de F Agora Mas como eu tava falando, rapaziada Eu queria agradecer a todos vocês aí Por ter se inscrevido no canal, cara Muito obrigado Eu nunca pensei que eu chegaria nesse pantalabá De, tipo, tá chegando a quase 100k, mano Isso é muito da hora E por favor, cara Se inscreve aí A gente tá quase Por favor, cara Se inscreve aí Compartilha comigo também Vai que ele gosta do canal E quer se inscrever também Talvez ele vai gostar, cara E outra coisa que eu também queria falar, rapaziada É só no Discord, cara A gente tá quase chegando aos 10k de membro Lá no Discord Então corre lá, cara É bem legal Hoje mesmo eu passei o dia todo Jogando no Discord, cara Vocês acham que os YouTube Não fiquem cá Mas eu fico, cara De vez em quando eu fico Várias horas jogando com vocês lá E é bem da hora Agora, rapaziada Estamos na reta final Falta poucos PVP Pra gente tá chegando Nos 10 milhões de balde em marinha E pegamos aqui Jogando no mobile, né Inclusive eu não sabia Mas você ganha título, rapaziada Quando você chega nos 10 milhões Uma vez eu perguntei a alguém, né Que tinha pegado os 100 milhões já em marinha E ele falou que não ganhava título, né Só que ganha título, rapaziada Com 10 milhões de balde em marinha Eu achei isso daí bem da hora Provavelmente 20 milhões não dê título, né Se eu não me engano Em pirata dá título Então, né Não sei se em marinha vai dar título também A gente vai ver Porque a gente provavelmente vai pegar Os 20 milhões de marinha Aqui na minha conta, né Agora, como vocês podem ver, ó Eu tentei jogar o ataque E o ataque não saiu E quando o ataque saiu O outro cara vai ser tomado o ataque Já era pra esse cara ter ido de F há muito tempo Mas pena que teve esse bug aí Entre aspas Outra coisa que eles não resolveram, rapaziada Foi o TP, cara Como assim, Bloxfrut? Por favor, cara Melhora o TP do Mobile Que é muito chato dar TP, cara Vocês viram ali Até que aquele TP ali que eu dei Ele foi fácil, né É só você tirar o dedo do analógico E conseguir fazer o TP, né Mas nem sempre você vai Tirar o dedo do analógico E aí você vai dar o TP pra trás Isso é muito chato Então foi isso, Bloxfrut Pra amanhã Nós já ganhamos duas partidinhas aqui, rapaziada Agora vamos O último PVP aqui contra o cara E vamos tentar ganhar Pra poder a gente ganhar um Boltzinho, rapaziada Deve faltar mais ou menos uns 50k, eu acho Ou 40k É por aí, rapaziada Vai ser mais ou menos uns 3 PVP Eu acho que a gente vai tá conseguindo chegar aí Os 10 milhões E ganhar o titulozinho lá Nesse momento aqui Eu já tô com meus ataques praticamente tudo pronto, né Mas eu tava tentando acertar ele Aqui eu consegui acertar ele Nossa, foi muito cagado aquele ataque ali que eu acertei Mas boa Inclusive não stunou ele direito, né Por isso que ele conseguiu sair Aqui eu consegui stunar ele novamente E agora provavelmente ele vai de F, rapaziada Porque eu consegui tá pegando ele aqui, ó E pô, GG, rapaziada E foi de F o inimigo, tá Já encontrei mais outro PVP aqui Já chamo ele pro PVP Já falei gol no caso, né Deu o TPzinho agora Vocês viram que o TP foi muito bom, tá Não, inclusive Ah não, nós tá jogando de novo, né Eu pensei que a gente já tinha Ah, esse aqui deve ser a última então, né Nossa, esse PVP aqui foi muito rápido, rapaziada Eu lembro desse PVP aqui Olha isso, cara Eu mal falei gol e o cara já foi de F Agora achei mais outro PVP Então só bora Eu tô aqui, ó Deu o TPzinho, vocês viram Eu tive que tirar o dedo na lógica, né Pra dar esse TPzinho perfeito Perfeito entre aspas, né, rapaziada Aqui eu pensei que ele ia rujar Mas ele acabou não rujando Então ele não caiu no meu stun Aqui ele caiu no meu stun Então agora é só usar minha Ice E tentar levar ele de F, né Eu tava sem raça Eu tentei ativar a raça, rapaziada Mas não foi Aqui é pra ele de F, né Boa GG, rapaziada E foi de F Vamos agora para o segundo PVP contra ele Eu acabei acertando Mas ele me acertou também, rapaziada Então não adiantou muita coisa Ele quase conseguiu fazer o combozinho dele E a gente quase foi de F, rapaziada Olha isso Ficamos com 3k de vida Meu Deus Eu acho que ultimamente, rapaziada Eu tô vendo muita gente jogando com essa fruta Que esse cara tá jogando, né Que no caso é a Magma Ela é boa pra farm Mas pra PVP ela não é tão boa assim Então não dá pra entender Por que o pessoal tá utilizando ela tanto assim, rapaziada Se você ver público mesmo eu tô vendo muito Nesse momento aqui Era pra me ter ido de F, rapaziada Mas eu usei o hack no momento perfeito E consegui escapar E ele caiu nos meus ataques Então provavelmente ele vai de F E esse aí é o título, rapaziada O Admiral Como vocês viram, rapaziada A gente conseguiu tá pegando Os 10 milhões de baltes Jogando no mobile, rapaziada Normalmente, rapaziada Os vídeos no mobile vão muito mal no meu canal Então por favor, cara Me ajuda aí A tá trazendo mais vídeo mobile Nesse canalzinho aqui Mas é isso, rapaziada Eu espero te gostar do vídeo Até o próximo Falou e fui Tchau